Essa decisão foi tomada a partir do processo que foi proposto em 2012 e desse último de 2014, onde se demonstrou até o presente momento que muitas ações violentas têm sido praticadas por essas torcidas demandadas no processo. A decisão foi de proibir o acesso das torcidas organizadas do Náutico Esporte e Santa Cruz específicas aos jogos desses clubes no Recife.